Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O olho é a lâmpada do corpo Se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão Minha gente, como é que nós olhamos as pessoas? Nós vemos as pessoas logo com maldade, logo com preconceito Procurando aquilo que é ruim Ou procuramos ver em primeiro lugar o que é bom? Jesus chama a nossa atenção Nós devemos ter cuidado com o nosso olhar Como é que nós olhamos as pessoas? Como é que nós olhamos as coisas? Devemos ter sempre um olhar benevolente Um olhar que ajuda as pessoas a melhorarem E não olhar preconceituoso que só causa o mal